Aqui está a caixa lacrada, vou abrir agora a minha GoPro do Paraguai, vamos ver se realmente veio uma, o que eu comprei mesmo. Chegou antes do prazo, gostei que chegou logo, agora vamos ver se realmente é o que eu quero. Oh, é uma Sport Cane, ninguém sabe. É realmente, Wi-Fi. Tchau, tchau. Tchau.